Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamari, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha super rápida, bem rápida mesmo, que estou... vou resenhar pra vocês aqui esse creme de rosa mosqueta, que ele tem vitamina E, vitamina A, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, já deixe bastante like, se inscreve aqui no canal, e bora pro vídeo de hoje. Comprei esse cremezinho aqui, gente, na Shopee, paguei bem barato nele, acho que foi em torno de 10 reais. Ele é um hidratante de rosa mosqueta, que ele tem... ele ajuda a atenuar rugas, marcas de expressões e envelhecimento precoce. Também possui um excelente poder de hidratação para as peles ressecadas, proporcionando brilho e elasticidade à pele. Ele tem 50 gramas, então ele é pequenininho assim, mas gente, sério, rende demais. Ele é branquinho assim, ó, e rende muito mesmo. O que eu reparei aplicando ele na pele? Né? No meu rosto. Eu aplico ele sempre durante o dia, tá? Pra fazer aquela hidratação mesmo. E à noite, quando tá bem fria, eu também gosto de aplicar, porque ele tá sendo o cremezinho assim, facial mais hidratante que eu tô tendo no momento. Ele deixa a pele bem abeludada, você sente uma hidratação muito grande mesmo na sua pele. E você sente aquela... sabe? Aquele viçoso, a sua pele viçosa, macia, assim. Sério, gente, eu não sei explicar. É uma sensação muito boa. Sem falar também que tem a vitamina A na composição. E eu tô simplesmente apaixonada. Super indico pra vocês, tá? E ele rende bastante também. Tô usando ele tem muito tempo. E mesmo assim, assim, ele não tá nem na metade, assim. Ele diminuiu bem pouquinho mesmo, porque ele rende bastante. Então, um pouquinho que você aplicar, você já consegue espalhar ali na sua face, no seu rosto todinho, sabe? Então, eu tô gostando bastante desse cremezinho aqui, ó. É um produto, sem falar que rosa mosqueta, ajuda muito pra clarear a sua pele também. Então, eu tô gostando muito de aplicar, né? No rosto, por conta dessas minhas manchinhas que eu tô tendo. Então, assim, eu tô fazendo um tratamento facial na minha pele aqui, pra tirar essas minhas manchas de espinha. E esse creme também, por ter rosa mosqueta na sua composição, né? Ele ser de rosa mosqueta e ajuda no clareamento. Também tô usando ele aí pra ajudar aquela... A reforçar mais ainda, pra clarear mais aqui essas manchas minhas de espinha, tá? Eu gostei bastante. Eu não conhecia essa marca aqui. Pra ser sincera, eu esqueci o nome dessa marca. Ah, tá. É... Barucos Cosmético. É a marca, tá? Ela tem esse bezinho aqui, ó. Eu não conhecia. E tô simplesmente apaixonada. Mas é esse, gente. O vídeo foi esse. Um vídeo bem rápido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tatá vai ficando por aqui. Mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!